Vamos direto às notícias da pecuária. Vamos lá? É o mercado cambaleante, por dizer assim, nessa reta final do mês de outubro. Lá na B3, as negociações seguem abaixo dos R$240. Lembrando mais uma vez que o mercado, nesse mesmo período, tem, em anos anteriores, marcado, cotações, lado positivo, e é bem acima daquilo que está sendo registrado esse ano, que é a típica, essa situação de prejuízos, margens cada vez menores e até mesmo prejuízos para muitos produtores pecuaristas. No mercado futuro lá da B3, em outubro, aparece na tela, mais R$238. Novembro, R$237,50, cai 1,23%. Dezembro, a R$239,00 por arroba, recua 0,79%. Janeiro, a R$241,00 por arroba, 0,21%. E o indicador CPESA, o que para o boi gordo, ontem a R$239,45, subiu 0,86%. Bem anêmica essa cotação do indicador, mesmo sendo para a referência do boi padrão China aqui em São Paulo. Bom, o mercado físico, vamos a algumas praças. Daqui a pouquinho, às 16 horas, nós temos o fechamento de hoje. Negociações estão aí. São Paulo, Barreto, Saracatuba, no aprazo, já descontado. O boi China, não, boi comum esse, hein? R$231,50. Sul da Bahia, R$211,00. A Belo Horizonte, a prazo, R$216,50. E no Rio Grande do Sul, Pelotas, o quilo, também a prazo, a R$7,40. Lembro, mais uma vez, que tem uma análise completa e extensa abordando todas as questões com o Iago Travagini. Conversamos ontem, está lá no site do Tempo e Dinheiro. Você pode resgatar, acompanhar e prestigiar também essa entrevista que tem muitos detalhes. Só para poder finalizar, o indicador ontem, R$239,45, subiu no acumulado de outubro, 1,40%. Só lembrando que lá em 18 de outubro de 2022, o arroba bateu os R$302,00. O bezerro, ontem, indicador, R$2.057,43. Em 2022, nesse mesmo período, o bezerro estava em R$2.464,00. Em outubro de 2021, R$2.761,00. Ou seja, o bezerro de R$2.760,00 virou boi e a rouba em 2023 recuou. Isso, sem dúvida, deixa muita gente preocupada. R$2.761,00.